Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu tô muito feliz, chegou o grande dia, mudamos o nosso cenário. Olha, eu vou mostrar cantinho por cantinho pra vocês desse cenário. Então Bira, roda a vinheta! Gente, olha, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu reaproveitei do cenário velho, porque tinha coisas que eu gosto ainda, então eu resolvi aproveitar. Então Bira, olha, a bancada continua a mesma, né? É muito bom de trabalhar ela, né? É muito gostoso aqui pra massa, pra assado. O fogão também, o fogão é o mesmo, é um fogão que não faz muito tempo que eu comprei ele, né? Então eu resolvi... É muito bom. É, muito bom esse fogão, eu resolvi deixar. Então Bira, agora mostra aqui em geral, depois eu vou mostrar o meu. Olha aqui gente, ó, que lindo que ficou. É. Ainda tem algumas adaptações, né mãe? Por que que eu resolvi mudar o cenário? Porque eu achava que o cenário tava um pouco escuro, muito carregado assim, né Bira? Sim. Então eu falei, vamos mudar um pouco, eu e Bira resolvemos assim, deixar mais claro, mais leve, né? Mais limpo, né? É, então Bira, agora vamos mostrar o cenário agora, cada coisinha que a gente mudou, cada coisinha que a gente deixou? Bora. Que a gente gostava, a gente não quis mesmo. Vou aí pro fundo agora. Tá. Vamos então mostrar tudo agora, né Bira? Sim. Olha, aqui antigamente tinha dois cenários, o meu e da Bia, agora a gente mudou, só tem o meu cenário aqui, ele tá maior tudo, né Bira? Ele ficou maior. Gente, pra começar, olha, a gente colocou aquelas plantas lá no alto, só que eu tô achando que vai ser melhor se eu abaixar um pouquinho pra elas aparecerem, porque minha mãe, ó, Eu sou baixinha. Então eu acho que eu vou abaixar eles um pouco mais. Então, olha. Porque planta fica lindo, gente, aquelas plantas artificiais, né mãe? É, então. Mas assim, o que eu achei legal é que o cenário ficou leve, grande, né Bira? Ficou. Ó, então ficou as plantas, aquela vózinha que eu gosto muito, que eu acho assim que vai ser eu quando ficar mais velhinha, tem mais planta, aqui tá o senhorzinho, vózinho também, que é meu companheiro, vózinho, vózinho, né Bira? Sim. Aqui, deixa eu passar pra cá, aqui vai ter ou uma foto minha do Bira ou um slogan do canal, né? Isso. É, comprei esse esquadrinho, vou mostrar aqui tudo primeiro, ó, comprei esse esquadrinho aqui, este daqui, aqui tem as clés de pau, reaproveitei meu chinelinho, que é o chinelinho da vovó, né? E agora vamos pra baixo, Bira? Vamos, eu vou aí pra filmar mais de perto. Tá joia. Reaproveitei esse vidro também, porque esse vidro aqui, ele é muito especial, eu ganhei de uma amiga minha faz muitos anos, então ele ficou na minha casa, depois quando a gente fez o cenário, eu trouxe ele pra cá e eu gosto muito, eu acho lindo esse vidro e assim, é especial porque é de uma amiga minha muito querida, né? E faz muitos anos que eu não vejo ela, mas tá aqui o vidro. O girassol é lindo mesmo. É, nossa, e a amarela é uma cor que eu gosto, que eu gosto de manter. Vocês viram, ficou azulzinho claro, branco e amarelo, né? Aqui, olha, você vê, aqui tem um papel lindo, né, Bira? Ah, é, gente, ó, isso aqui é um papel de parede que parece azulejo, ó. É verdade, olha, e ficou maravilhoso, nossa, assim, eu gostei que é a minha cara, assim, leve, simples, né? Então, eu também, eu coloquei aqui, olha, esse abacaxi, esse abacaxi, ele é de luzinha de tudo aqui, só que eu acabei deixando em casa e eu queria mostrar pra vocês a luzinha que eu ia deixar ligada pra vocês verem, né? Sim. Aqui tá a minha placa de um milhão. Gente, essa placa é tão bonita, de um milhão de inscritos. Nossa, é maravilhosa, sabe? E onde eu for, eu vou carregar ela, né? Tem minha chaleirinha aqui, que eu gosto muito. É chaleirinha ou é chaleira, né? Deixa aí nos comentários, gente, pra gente saber certinho, que eu também não sei. Ai, tem outro nome que eu também tô lembrando, tô aqui pra lembrar e não lembro. Então, eu coloquei vazinho aqui, que eu achei uma gracinha. Olha, assim, bonitinho, simples, leve. Tem a minha placa também de cem mil, que eu gosto muito, foi muito especial. A primeira conquista, né? É, a primeira conquista, essa placa aqui. Olha, o dia que chegou, você não tem ideia de como eu fiquei feliz. Porque a gente, assim, lutou tanto pra chegar aos cem mil, não é fácil, né, Vira? Não. Não é fácil, foi luta mesmo pra chegar aos cem mil. Então, foi muito especial. Não que a de um milhão foi mais especial. Mas essa daqui foi muito mais especial. Porque quem tem vídeo, tem canal, sabe, pra chegar aos cem mil, ó... O começo é difícil, né, mãe? Então... Você ganha cada inscrito no começo, é muito difícil. É difícil. Então, foi muito especial mesmo. Aí, aqui, eu coloquei essa madeira aqui e colocamos essa colher de pau, sabe, uma de cada jeito, né? E quem ajudou a gente foi a Bia. É. Ah, verdade. Ah, tem uma coisa... Tem a mão da Bia aqui. Ela também, ela que foi lá comprar. E aí, ela falava uma coisa. Aí, nós falava que você... Essa tá bom? Essa vocês gostam? Aí, a gente gosta. Só que no papel de parede, nós fechamos na hora, né, Vira? Fechamos. Fechamos na hora. Então, a Bia ajudou a gente aqui. Gente, isso aqui foi ela que fez, essa espregação. É, foi. Então, ela ajudou a gente a fazer isso aqui. Ela que pregou o meu sapatinho, que ela sabe que eu gosto muito. Ela escolheu, ó, essa banana aqui. É uma fruteira de banana, né? Olha que lindo, gente. É, que legal. Então, espero... Isso a gente comprou na loja dos 10, né? É. Espero ainda colocar aqui uma fruta. Nem for artificial pra ficar assim, no cenário, não é verdade? Aí, aqui a gente... Como eu faço as coisas com muito amor, com muito carinho, então, aqui o tempero é amor. Então, é bem isso. O meu tempero é bem isso, sabe? Sim. É, eu, assim... Sou isso aqui mesmo, que vocês estão vendo, né? Com amor, com carinho. Tudo muito simples, né? Porque a gente é simples, não dá pra pôr uma coisa que a gente não é. Não dá pra passar um negócio que a gente não é, que as pessoas percebem, não é verdade? Gente, e quem estiver gostando, deixa o like aí pra gente saber se você gostou do nosso cenário. É, então. O que você achou? O que foi feito, assim, tudo muito simples, mas muito amor, sabe? Muito, assim, carinho, né? E o áudio eu vou falar, pois, pensa que não dá trabalho, dá um trabalho, né, vira organizar tudo. É um trabalho legal. Aqui também, então... E aí, a bancada aqui, o balcão aqui, ele é o mesmo, sabe? Que é da Cosimax. É, da Cosimax. Então, é o mesmo, porque, assim, é um balcão também claro, leve, bonito, né? Então, eu achei melhor deixar esse balcão aqui. Quem sabe, mais pra frente, a gente muda também o balcão, não sei, né? Isso é um futuro distante, né? E agora eu vou voltar pro fundo ali, pra gente continuar. Então, o cenário é esse aqui. Vou dar mais um prazer. Eu quero que vocês também falam pra mim, assim, o que vocês acharam, o que vocês querem que muda, se acham que fica legal, e eu tô aceitando sugestões. Se você acha legal, acrescentar alguma coisa, uma coisa que eu tenho, já certeza que eu vou fazer, é abaixar aqui essas plantas. Porque eu, como sou uma mulher muito grandona, né? Então, as plantas não vão aparecer. A hora que eu tiver cozinhando, eu quero que elas apareçam, né? Tem gente, essas plantas ficam tão lindas no cenário, né? Olha que legal, é um plano geral. Só que eu vou ter que, se elas ficarem ali, eu vou ter que filmar daqui, ó. Ou então, eu vou ter que cozinhar no banquinho. Tem que pôr um banquinho aqui pra mim, cozinhar no banquinho pra elas aparecerem, né? Mas, assim, eu quero que vocês falem, se vocês gostaram, se vocês acham que podia fazer mais alguma coisa, alguma coisa que, assim, acho que fica parecido comigo, né, Bira? Sim. Porque eu quero, eu gosto de fazer, de um cenário seja, assim, parecido comigo, assim, meu jeito de ser simples, então, eu aceito sugestões, Bira. Uma coisa que eu achei lindo, gente, é esse papel de parede, que parece azulilho. É muito bonitinho, ó. Por incrível que pareça, todos nós estamos, assim, amando esse papel de parede, né, Bira? Sim. Então, eu quero que vocês me falem, me falem se vocês gostaram, se vocês querem dar uma sugestão, o que é a minha cara. Deixa aí nos comentários. É, deixa aí no comentário, que eu quero saber. Então, espero que vocês gostaram. Beijo, meus lindos, minhas lindas, amo vocês, fica com Deus. E o próximo vídeo já é receita aqui no novo cenário. É, e, ah, deixa eu falar uma coisa, e a gente vai dançar muito aqui, né, verdade? Bora. Muita alegria. Beijo, meus lindos, minhas lindas, amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.